Quando te perdi, não compreendi, tua ingratidão Fiquei a cismar, sem me conformar, com a solidão A nossa casinha, na beira da linha, tão triste ficou Só o teu perfume, fazendo ciúme, foi o que restou Teu procedimento, me fez infeliz, deixando em meu peito Uma cicatriz, alto e verde braço, com um novo amor Não sei como pude, suportar a dor Dizem que a gente, não deve chorar Se um falso amor, nos abandonar Mas não me contive, do que aconteceu E chorei baixinho, o carinho teu Hoje passa um ano, e o desengano e a desilusão Tiveram fim, ao chegar pra mim, nova ilusão No jardim do amor, uma nova flor, veio florescer Trazendo bonança, e nova esperança, para o meu viver Eu sei que há males, que vem para bem Um amor se vai, outro logo vem Como não há mal, que não tenha fim O que me fizeste, foi um bem pra mim Não venho pedir, não venho implorar Vim aqui somente, para lhe contar Que não me interessa, mas o teu amor Pois venho comigo, uma nova flor